E aí quando eu cheguei no Labaredas, durou quanto tempo? 48 horas. Antes do Labaredas. Olha só gente, durou 48 horas direto? Direto. Antes do Labaredas. Falando em línguas. Aí o porquê que as coisas poderosas que aconteceram. E quando eu cheguei no Labaredas, o seu espírito chegou do meu lado. E você falava comigo assim, eu vou te dar o que eu tenho. Aí você lembra que você perguntou para mim dentro da sala, qual o evento que você foi? Você lembra? É, isso. Quatro eventos? Oi, foi. Eu fui nos quatro eventos. Daqui lá. E aí o Espírito Santo falou comigo, eu vou te colocar você lá dentro da sala, para ele te dar o que você tem orado. Porque são 22 anos orando, buscando. Não na mesma proporção sua, é claro, mas eu chego lá. E eu sei que não é costume, talvez você não está acostumado com isso. O meu pai espiritual, ele foi embora. E eu não quero ficar órfão. Agora eu entendo por que o seu espírito está neluno meu. Oh, glória a Deus. Abençoado. Quantos anos tem? Eu tenho 43. Então. É um filhão, então. A gente ama, mas volta aqui, ó. Vamos agora. É. Que merda, coé. Que merda! Que merda, coé. Que coisa fantástica. Que merda, que merda, que merda. Que merda, que merda. A gente bem conhece. Eles estão, rando para dar os membros de patinga. Por isso que a gente veio. O que? Por isso que a gente veio. Por isso que a gente veio. Que merda, coé. Os seus culpados. Para o quê? Deus abençoe você espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, amado Tudo que vocês estão fazendo por nós em oração É um novo pra vocês, em nome de Jesus Então, aqui nesta residência funciona uma célula de oração Em favor do apóstolo Joel Angel Que é um novo trabalho que ele está realizando Trabalho de oração que é feita nesta residência aqui em Patinga, em estado de Minas Gerais E ele veio visitar a célula de oração Pra poder abençoar o local e abençoar a vida dos irmãos que são participantes desta oração Meu Deus do céu, é fantástico isso aí, né? Quanto tempo que eles olham aqui? Tem mais de um mês já Aí, gente, o apóstolo Paulo disse que ele ia no lugar porque tinha gente jogando por ele Pra abençoar vocês, então Amém É um som quadrangular, é isso? Amém A igreja quadrangular está nos abençoando Amém A igreja quadrangular está nos abençoando A igreja quadrangular está nos abençoando Obrigado.